Como fazer a missão da ponte de Brailin? Relato da construção da ponte. Procure os pilares da ponte de Brailin. O carpinteiro revelou que escondeu um tesouro dentro do pilar da ponte. Botei um ponto de rota ali pra marcar. Aí você chega lá e não consegue achar nem por um cacete. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos descer. Diz que é no pilar central, né? Então vamos lá. Tá aqui, pilar central. Ó, tá aqui, pilar central. Aqui, o jogo ele te leva ao erro. Ele tá dizendo localização acima. É mentira. E acabou.